Esse é da rainha, digno de uma rainha Eu achei aconchegante, sabe? Os sofás aqui, eles são gostosos e... Ó, gente, não dá, é da Barbie Mas eu preciso disso? Não Então, não tem por que eu levar Aí, ó, agora já não sei se eu vou superar isso, gente Aí eu gosto de usar esse estilo de meia com a sainha de frufru que elas tanto amam Mas comigo, nossa, gente, enxuguei real, assim Meu estilo mesmo de consumir coisas Lá, meninas e meninos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Galerinha, já estamos começando onde? No Palácio da Pena, gosto disso Chegamos e estacionamos As meninas estão descendo do carro agora, confer E estamos indo pra lá Ontem nós tentamos entrar e aí eu contei pra vocês que tinha esgotado, né? Aí compramos pela internet e estamos voltando hoje aqui Eu tô animadíssima, sério Porque é muito legal, a gente já foi uma vez e eu amei a experiência Então, pra mim, esse é um dos palácios mais legais Que eu já fui, assim, de visitar e ver os móveis e ver... Ah, tô muito empolgada Bora lá Olha que lindo, gente Subimos de ônibus, aí a gente pagou 3 euros por adulto 3 por adulto, as crianças não pagam Até 6 anos Até 6 anos, né? E agora, vamos pro castelo Não vai ter depois do papá Não tem problema, depois ele conversa com a mamãe dele, tá bom? Olha isso, gente Eu falei, não, a gente até ia tentar subir a pé Aí eu falei, ó, vamos de ônibus Porque quando chega, eu lembro que anda muito A gente vai andar muito com as crianças Olha que lindo Já chegou cansado? Alícia, você tá entrando em um castelo de verdade, Ana É real, filha Castelo igual as princesas moram, Lili Só consigo pensar alguém morando aqui, gente Como pode um lugar grande desse? Que desespero, né? Olha Imagina Ah, vou ir pra tal lugar 3 anos andando sem parar Academia pra quê? Você já malha dentro da tua casa Olha, Lu Uma café com chá Olha, olha o... O gijolabos É muito legal Grande O gijolabos é muito grande Amei o azulejo Amei, 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 amei ter em casa Olha essa sala de jantar, gente Olha só Refeitorio do antigo mosteiro Adaptado por Dom Fernando Olha isso Olha essa vista Tá Vamos pro próximo Será que é a casa? Não, não, não Será que é a casa? Será que é a casa? Tá bela Olha que legal Um quarto E aí tem uma mesinha meio que de escritório Tá Ó Vem cá Peraí, tia Tá pondo lá Ó Fala, do momento Tá tentando desvendar De quem que é esse palácio? Sério, Lili? Ela acha que é da Bela por causa da mesa lá Eu também achei que é da Bela Será que é da Bela? Nossa, eu fico olhando cada detalhe assim Vocês também tem curiosidade? Porque assim, eu fico pensando nas histórias Em quem usava O que rolou nesse sofá Alana, aqui, dá a mão pro papai, filha Olha, gente Olha Gabinete Do rei Cadê o chuveiro? Cadê o chuveiro, criança? Tá Não sei Não sei Não tô precisando de uma banheira maior Olha a banheira, né, criança? Vocês gostaram? Gente, puxei um zoom aqui sem ter Não sei Tem ideia É Venha, venha, tem mais Venha, venha A lana A lana Lavava com baldinho Não tinha chuveiro? Não, com a bocinha Eu lavo o pé na cadeira Você não assiste os filmes, não? Que eles pegam, molham a escova e ficam Lava, né? Você tem os quartos Aham O quartos Ai, que pesado É pro lado do quarto do rei? É castigo É castigo Não, ninguém Olha isso, gente Vocês estão vendo esses detalhes? Olha Aqui, ó Tá vendo? Olha ali em cima Que estranho, né? Olha São muitos detalhes Esse é da rainha Digno de uma rainha Fernando Não era da rainha Que não, Fernando Tá aqui Posteriormente Posteriormente Quarta rainha É a dona Mary Gente, olha Ah, um espelho Olha essa parede Gente, que papel de parede? Gente, o que? É isso aqui Que papel de parede? Presta atenção Ó Quarta da rainha Apenas Essa janela Nessa casa de banho Olha Aí os guarda-roupas Casa de banho Casa de banho Olha o jogo de cama Gente, é tudo legal O jogo de cama Nossa, a parede é surreal O teto Tudo é surreal O closet Jesus do céu Olha o closet Olha, será? Tem falta armada Aqui Ó, a porta de vestir Olha isso, gente A sala de chá A Lu falou que vai fazer na próxima casa dela Ela vai me chamar pra gente sentar Tomar um chazinho Contar as histórias de viagens As histórias das viagens Muitas viagens Amei Vamos ver Olha essa pintura É, o escritório O escritório Escritório Olha o porta-retrato Sabe aquelas canetas, gente? Ai, que medo, né? Não sei Vocês também ficam, gente? Olha Dá um medinho Porque, sei lá Olha Não vou tocar em nada Quando a gente vê Do lado de fora A gente dá uma preguicinha Você pensa assim Nossa Imagina essa galera morando aqui Nossa Imagina pra você andar De um lado pro outro Agora Dentro do palácio Eu achei uma delícia Tudo pertinho Uma sala colada com a outra Tudo decorado Eu achei aconchegante, sabe? Os sofás aqui Eles são Gostosos E Amei tudo Amei Do lado de fora Dá uma preguicinha Você pensa assim Hum Não moraria no palácio Agora Do lado de dentro Moraria no palácio Moraria fácil Naquela época Hoje não moraria Olha a foto deles Na verdade Eles faziam Escultura Olha como que elas eram Não é muito real Não é Gente Muito real Olha as fotos, gente Olha a foto ali na parede Olha Bonito Bonito Vocês viram Bonitos, né? Eu e a Lu Não queríamos sair Ah não Não quer É do lado de fora Do lado de fora Achei 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 tudo muito grande Do lado de fora Olha Do lado de fora O que eu falei pra vocês Dá uma preguicinha, né Galera Agora lá dentro É tudo bem Aconchegante Amei Nossa Tem uma sala de fumo Nossa Uma sala tão delicada Dessa pra fumar Não fala Não é Não é legal Uma sala assim Tão delicada Apenas A sala Gente A sala Uau Alícia Você tá vendo Como é dentro Do castelo De uma princesa Filha Gente Olha o sofá Olha o O acidente Legal, né Nossa Nossa mesmo Criançada Gente Olha o sofá Será que essas panelas É reais Olha o sofá Olha o sofá Será que ela ficou assim Bonitinha Gente Apenas Nossa Esse panela É rei Né Luciana Olha aqui A maninha Chegamos no shopping Gente Esse daqui É Ubo Acho que é assim mesmo Que se pronuncia Ubo Com dois Gente Eu tô Chocada Com o tamanho Desse shopping Tchau Olá É isso A gente chegou direto Aqui na praça de alimentação Pra procurar algo Pra comer E ele é gigante Eu acho que eu nunca entrei Num shopping tão grande Vocês tão vendo lá Do outro lado Do outro lado Esse brinquedo Que legal Que tem aqui Tá liberado Filha Nossa Pode ir Olha o escorregador Aqui Alana Pode ir Decidimos ir Nesse parquinho Que tava aqui Também do lado Olha de lotado E olha que delícia Tá gostando meninas Cadê a Lili Agora vou entrar Nessa loja Que eu amo Gente pra mim Daimar Que é um ponto turístico Tá Não dá pra vir pra cá Ou Né Pelas Pelas cidades aí Da Europa E não passar aqui Porque Sério Tem muita coisa boa E tipo assim Muito barato Na real 3,50 Eu amo Quer ver Vamos na parte infantil Olha gente Tem camisetinhas Por 2,50 Tem muita coisa Olha o boné inteiro branco Tem calças Eu adoro vir nessa loja Ó 3,50 Camiseta 4 Eu amo comprar pijama Aqui tem muitas diferenças Aqui tem umas roupas mais bonitas Ó Mais arrumadinhas Sabe Ó Social 24 16 Aqui tem sapatos Olha os chinelinhos Tem tanta opção Vocês nem imaginam Olha Conjunto de moletom 4 euros Tá 20 reais Vocês entenderam Porque o euro tá 5 né Olha Do Stitch Gente Harry Potter Ai Eu amo essa loja Eu sou suspeita Porque eu amo entrar aqui Acessórios Eu amo comprar acessórios Para as meninas aqui também Porque tem uns acessórios diferentes Olha esse daqui 3 euros Ai Que lindo Se a Lili tivesse aqui Ela já ia pedir Porque ela ama acessórios de cabelo Gente Tem umas Tocas Meia É isso Na verdade Vem pegar calcinha Para as meninas aqui Olha gente Ó A presilha Muito fofo né Muito, 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 muito fofo Ai vou pegar algumas meias Depois eu mostro para vocês O que eu vou comprar Que delícia Olha os pijaminhas Eu amo comprar pijama aqui Para as meninas também Gente Amei o tecido Olha Tem Assim gente Uma infinidade De opção de pijamas Vou pegar alguns Talvez Olha que linda Olha que linda Que unidade de sapatos aqui Olha aqui também Os tênis Mochilas Ó gente Não dá É da Barbie Não dá Olha esse Da Minnie Ai gente É difícil De verdade Tem da LOL É até difícil escolher Porque a loja É gigante Olha a parte das calcinhas É que eu só vou conseguir focar No que eu vou levar Quando eu desligar o celular Então eu chegando Eu mostro para vocês O que eu realmente Vou levar para elas Tá Olha essas botinhas Gente Ah não dá Para mim Eu estou apaixonada Na verdade Tem muito mais coisas Que eu super levaria Mas como eu só levo O que eu realmente Vale muito a pena Tipo Né Porque a vontade De levar igual a Laninha É viciada nesses vestidos Minha vontade É levar um de cada Mas não Esse daqui está 13 euros Talvez eu nem leve nenhum Mas aí eu estou mostrando Para vocês Como tem muitas opções legais Olha as jaquetinhas Que linda Gente 18 euros Olha que coisa mais linda Gente Que linda Olha Ai esse aqui Eu acho que eu vou levar Ai que fofo Tem muita coisa né Lu É uma perdição Gente Ai mais uma parte Fofíssima da loja Gente Olha isso Para colocar no quarto De criança Ai meu Deus Eu juro gente Eu estava olhando aqui Eu pensei Nossa Arrasei Tem muita coisa incrível E eu não estou pegando E colocando nada Na minha bolsa E aí juro que Quando vem esse lançamento Eu ouvi o Fer falando Para mim Nossa Força guerreira Toda vez que eu falo Amor A minha vontade É levar tudo isso Mas olha como eu sou controlada E ele sempre fala Nossa querida Bora lá Força Ai gente Mas é que tem tanta coisa fofa Dá muita vontade mesmo De levar tudo Sabe Ai tem muita coisa legal Fofinha Diferente Bolsas E acessórios Olha isso aqui Eu achei muito minha cara Vou mostrar para vocês Isso aqui é muito minha cara Né galera Olha Mas eu preciso disso Não Então Não tem por que eu levar Então eu sigo Como se eu não tivesse visto Aquilo nunca existiu Na minha vida E a gente segue andando Já já eu mostro para vocês O que eu estou colocando aqui dentro Vocês vão amar Vai por mim Vocês vão amar Olha coisas de casa Gente Eu amo essa sessão Mas não mais que a minha mãe A minha mãe Ela viaja Ela só fica Na sessão casa Ela gosta Num nível acima Olha por exemplo isso Poxa Acho diferente Sabe As almofadas Não vou nem olhar Eu me recuso a olhar Não vou levar Vou comprar Não vou Olha esses itens De banheiro Olha isso Que lindo De cor sabonete Não vou levar Para que que eu vou sofrer Né Vale uma sofridinha Às vezes Gente Olha essas velas Que diferentes Gente Que belo Diferente Essas velas Amei Ah Que legal Para casa Eu amo peças assim Coloridonas Sério É comigo mesmo Olha esses planos Lindos Maravilhosos Mas adivinhem A gente vai superar Galera A gente vai superar Vamos ver mais Aqui ó Mais coisas de casa Ai tapetinhos Do banheiro Não sei se eu supero Gente Eu acho que a gente supera Eu acho Vai superamos Juntas Olha Olha Amigos Ai ó Agora já não sei Se eu vou superar isso Gente De verdade Acho que eu vou Porque achei caro Sete É Superei Hein Fui com vocês Eu não sei vocês Mas eu amo Gente Eu acho tão 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 Como que fala Sumiu a palavra da minha boca Mas é isso aí que vocês pensaram mesmo Nem precisa comprar nada É só olhar É só passear Olha que coisa fofa Olha aquele espelho Que fofo Tô tentando andar devagar Tô tentando andar devagar Minha amiga já deve estar me procurando pela loja Tô andando bem devagar Pra compartilhar Meu Deus Isso aqui a Alice ia amar muito Nossa Isso é muito a cara da Lili Gente Ai gente Vou ter que levar Pra minha filha Vocês viram Que eu tava até agora Indo muito bem Mas Poxa Minha filha vai amar O que a gente não faz Por filhos Né O que é isso aqui Ai que escova legal O que é isso aqui Da Barbie Lixo de unha Da Barbie Ai não Ai Já superei também Galerinha O que vocês mais estão gostando De olhar aqui Hein Olha Aqui mais uns itens da Barbie De prender cabelo Escovinha Mais alguns itens Aqui algumas necessaires Que fazem o meu coração bater mais forte Mas que Já superamos Temos pijamas Eu amo os pijamas daqui também Amo de paixão os pijamas daqui E ai meus amigos Que Que legal É uma bolsa necessaire Tudo pra você guardar item De viagem Achei legal O que que você tá feliz filha O papai falou que ela pode escolher um brinquedo Ela tá simplesmente dançando pela loja Vem com a mamãe aqui Anda junto com a mamãe e com a irmã Nossa gente de brinquedos Nossa gente de brinquedos Vamos escolher algo que vocês brinquem por bastante tempo Tá bom Livre estou filha Que legal mãe Olha Cai aqui a bolinha A bolinha Venham pra cá Venham aqui meninas Desse lado Tá bom Mamãe eu vi a Barbie de verdade É um bicicleta Aqui tem mais Venham ver Sério Deixa a mamãe ver a Barbie de verdade Ai perdão minha vida Olha mãe É mesmo filha Parece a Barbie real Parece a Barbie real Não quero minha vida Obrigada E você gatinha Tá olhando bonecas Li anda do ladinho da mamãe Vem Estou aqui Vem anda aqui juntinho com a mamãe Alana aqui Aqui Alana Vem princesinha O que você escolheu filha? Alana aqui Olha Alana ali Olha Alana Lilia ajudou Vestido da Livestol Olha que legal Vem com o vestido da Bé Mas o papai comprou o vestido da Livestol Calma Mas isso é só ver o tamanho Agora nós paramos Nessa avenida aqui Que é linda de Lisboa Como amor? Liberdade Liberdade Tem várias lojas legais E eu acho que ali Bem onde está aquele negócio rosa Tem aquele bondinho Enfim Paramos um pouquinho Vamos andar Aqui já devem ser 8h30 da noite E claro ainda Gente Hoje nós estamos comendo pastel de nata Aqui na fábrica da nata É muito, muito, muito bom gente Mas o de ontem é melhor ainda Que é o pastel de Belém Nossa lá Era mais quentinho E muito mais crocante Mas esse também está muito delicioso Mas aquele Como eu falei pra vocês Era mais crocante E mais quentinho Hum Hum É um chocolatezinho quente Galerinha Já saí do banho Nem lavei o cabelo Eu vou lavar amanhã cedo Porque amanhã a gente sai do hotel Cheguei Fui guardando tudo na mala Quase tudo está guardado Tem algumas cositas só esparramadas Quase nada mesmo Já deixei a roupa de amanhã separada Vou mostrar pra vocês Todas as minhas comprinhas de hoje Tirando aquele vestido da Alana Que ela escolheu E tirando a boneca da Lili Isso aqui foi tudo que nós compramos hoje Ó, vou mostrar pra vocês O que você quer por mim? Apesar de eu amar muito essa loja Gente Eu não comprei muito lá não Vou mostrar aqui pra vocês Ó, isso aqui é da boneca da Lili A roupinha da boneca E eu vou começar Por esse par de meias Que eu paguei 5 euros Ou seja, 25 reais Ela é assim, ó Vou mostrar pra vocês Eu gosto Ai, tá de ponta cabeça Olha Eu gosto muito das meias daqui Gente, dessa marca Muito, 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 muito Depois que passa Eu me arrependo de não ter comprado mais Mas na hora eu fico Ai, não vou gastar, sabe? Olha, essas eu comprei Pras meninas irem pra escola Amanhã Eu vou abrir no No Instagram Aí vocês conseguem ver melhor no isso Mas ela é assim, ó Olha, mas dá pra ver como ela é linda, né? Tá vendo, ó Tem uns fiozinhos em lurex Mas ela é bem confortável por dentro Então, esse joguinho de meias Esse aqui também Ai, meu Deus Olha, olha De 3 a 6 anos Essa eu paguei 5 também E elas são esses desenhos Eu achei muito lindo, ó Eu adoro comprar meias Estilosinhas, assim Pras meninas, sabe? Não sou muito fã em focar em princesa Eu gosto, assim, mais estilosinhas mesmo Aí eu gosto de usar esse estilo de meia Com a sainha de frufru Que elas tanto amam Aí comprei essa Ali Comprei essa daqui De manga comprida Que tava 2,80, gente Saiu por... Vai 12 reais Nem isso Nem 12 reais Só comprei um modelo Tinha mais, mas só comprei um Essa daqui é de 6 a 7 anos Que eu comprei pra Lili Eu gosto de comprar maior mesmo Mas ela não é tão grande, sabe? Ela tem uma forma bem pequenininha E comprei Igual pra Lana E da Lana eu comprei Olha como ela é pequenininha De 3 a 4 anos Mas olha como ela é pequena, gente Parece de um aninho, tá vendo? Vai ficar bem certinho pra Lana E também, ó, 2,80 Que linda, né? Ai, esse aqui eu tô apaixonada Amor, amor, amor Abaixa o tom Tá muito tarde Elas tão filmando Tá muito tarde, meninas Por favor Ó, esse aqui é o moletom da Lili Eu paguei 10 libras Ou seja, saiu por 50 reais E ele é assim Ai, achei lindo Eu também peguei ele na sessão masculina Bem quentinho E ele é lindo, gente De 5 a 6 anos Filha, senta por favor 7, 9, 8 Chega a noite No hotel não dá pra filmar Eu preciso colocar elas pra dormir Porque essa voz alta Pulando assim na cama é soma Aí, esse aqui é o da Laninha De 3 a 4 anos Com a letra A Explore o mundo Ai, gente, lindo O mesmo valor 10 euros 50 reais Esse joguinho de calcinhas pra Lili Que usa, ó De 4 a 5 anos E ela é assim Sem desenho Porque a Lili, ela fica muito incomodada Quando começa a descascar Assim, sabe? Então eu fiquei procurando assim Sem nada Aí o único que eu encontrei Sem nada Foi essa Mas eu achei lindo, ó Paguei 7 euros 35 reais Mais, né? Não, 35, tá certo E... Ela é sem nada Bem princesinha E por último Essa daqui Que eu paguei 7,50 Essa tem alguns desenhinhos Tá vendo? Mas aí eu trouxe Pra fazer o teste novamente, gente Porque eu achei muito fofa E essa é um estilinho mais Shortinho, assim, sabe? Enfim Comprei essas duas E essas foram minhas compras de hoje, gente Não comprei um A pra mim Nada, 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 nada E isso que eu comprei E pras meninas também Eu amo essa loja Achei que eu ia fazer uma super compra Mas como eu falei pra vocês Primeiro Eu ando bem controlada Com o meu dinheiro, assim Gente, mudei muito A minha forma De consumir Eu nunca fui muito A vida louca Mas eu mudei, assim Radicalmente A forma que eu consumo A forma que eu tenho As coisas na minha casa Ai, tá suja aqui É... Eu tô bem básica Na minha casa Mas ainda Comigo Com as meninas Ainda eu gosto muito De comprar roupa pra elas De montar looks Enfim Mas comigo Nossa, gente Enxuguei real Assim Meu estilo mesmo De consumir coisas Agora eu vou desligar Porque elas mesmo Já estão apagando as luzes Porque elas estão muito cansadas E vou colocar as meninas Pra dormir Então, meninas E meninos também Um beijo Câmbio desligo E até amanhã Até amanhã, galerinha Amanhã a gente sai do hotel Pra onde a gente vai Hein, hein, hein Ai, eu penteei meu cabelo Ai, eu penteei meu cabelo